Dentro do nosso curso, o MMF, eu dou ali um passo a passo. Eu faço até uma conexão em três estados. Primeiro com o estado divino da criação. Eu explico sobre a mamãe e ativo o lado divino da criação. E depois, quando eu dou a aula de firmezas, eu dou a aula de firmezas para que vocês possam se conectar com a manhã sã e com o passo a passo perfeito. É muito bom você conhecer o atributo do orixá. É muito bom você conhecer os fatores que eles precisam. E para ter uma conexão real com a manhã sã, a primeira coisa que você precisa ter é conhecimento. Saber o que o orixá te traz. Saber qual é o atributo. E não simplesmente, vou chamar a manhã sã aqui que eu vou pedir para ela. Você tem que saber qual é o atributo dela para ver se se encaixa perfeitamente no seu pedido. Ainda que eu falo que todos os orixás podem atender todos os seus pedidos. Porque eles são onipotentes, são oniscientes e são onipresentes. Agora, dentro do MMF, eu tenho o passo a passo para que você possa criar uma... Criar não. Eu te dou um passo a passo e tenho uma metodologia para que você possa se conectar com todos os orixás, não só com a manhã sã, com total confiança. Qual a cor da vela de manhã sã? Bom, de acordo com cada doutrina, cada doutrina dá a sua cor e dá a cor que mais representa o orixá para você. Eu confesso para vocês que eu aprendi com a minha mãe e eu sigo esse ensinamento da minha mãe que o importante não é a cor da vela, e sim a chama da vela e a intenção que nós colocamos. E essa intenção deve ser sempre positiva. Mas se você precisa de uma cor para dar para a mamãe minha sã, então você fica com essa cor aqui que eu vou te dar agora, a branca, porque a branca reflete todas as cores. Mas se mesmo assim você quer uma cor, aí você pode dar o amarelo, o vermelho, o coral. Eu já vi em a sã que pega rosa, eu já vi em a sã que pega dourado, já vi em a sã que pega verde, verde água, aliás. Eu já vi também em uma Iemanjá que pega verde água, em Iemanjá algum teto, já vi também. Então, o importante é a chama da vela e a intenção que você coloca. Mas se você quer uma cor, dentro da nossa doutrina nós damos amarelo. Mas você pode dar amarelo, vermelho, coral, a cor que você mais sente no fundo do seu coração. Tá, tudo bem, você deu a cor da vela, mas que dia que eu posso acender essa vela e me conectar com a mãe da sã? Ah, eu... Algumas doutrinas falam que sábado é o dia de todas as iabás. Que sábado é o dia para você reverenciar todas as mães orixás. Mas confesso para você que na minha doutrina, eu dou na quarta-feira para a minha sã. Que aí eu já dou junto para a Xangô, que é o casal do Dendê. É o casal do Dendê para deixar tudo pegando fogo. E aí se nós temos esse conhecimento divino, esse conhecimento sagrado, Basta você entender, basta você entender, que é demais importante, demais, você não saber só o dia, mas também alimentar a chama da vela com a sua fé. De nada adianta você acender na quarta ou no sábado se você não tem o sentimento, a fé para alimentar esse pedido. Onde é o ponto de força de manhã sã? Me proteger nos bambuzais de inhaçã. No bambuzal de inhaçã, né? Tá, beleza. Tem o bambuzal de inhaçã que é o ponto de força de mamãe inhaçã. Mas o alto das pedreiras também, para mim, também é. Onde venta bastante, também é o ponto de força de mamãe inhaçã. Tá? Então, o bambuzal e o alto da pedreira, o alto de uma montanha onde bate bastante vento. Eu quero fazer uma firmeza, pai Paulo, para a mamãe inhaçã. O que eu posso colocar? Além da vela, você pode colocar flores, flores amarelas, flores vermelhas. Você pode colocar acarajé. Se você já quiser fazer algo mais para uma oferenda também, você pode colocar o acarajé. Mas, olha, o importante não é você saber quais são os elementos. O importante é você entender os elementos e o porquê desses elementos. E aí eu recomendo, novamente, o nosso curso MMF, que é o Método Me Fundamenta. E você fica comigo, porque nos 15 minutos finais dessa live, eu vou te dar uma mega promoção. Uma mega promoção. Eu já vou até convidar o pessoal do Instagram para ficar atento, que nos 15 minutos finais, nós vamos colocar aqui no chat do YouTube, a surpresa que eu tenho para dar para vocês. Já fiquem espertos. Então, o importante é você saber o que são os elementos, o que representam e o porquê. Não saber só, que nem existe a receitinha de bolo aí, né? Ah, para amanhã sã, você pode dar acarajé, pode dar vinho branco, pode dar bela vermelha, bela preta, você pode dar isso, lá, 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 lá. Pronto. Ah, mas você sabe o porquê desses elementos? Você sabe o porquê que se dá o acarajé? Por que que se dá as flores isso? Você tem que saber o porquê. Ah, mas a minha fé... Então, tá, a fé realmente tem que ser cega. A fé realmente tem que ser cega. Mas quando você faz uma firmeza, uma oferenda, sabendo o porquê de tudo, a sua fé vai lá em cima. E com conhecimento. Com conhecimento. Você que fala que você não precisa de estudos, você não precisa de nada, você, na realidade, é o que mais precisa. É o que mais precisa. Porque guia nenhum alimenta e incentiva a vaidade do ser humano. E quando você fala que não precisa de nada, você está alimentando a sua vaidade.